O feriado prolongado deve reforçar as vendas do dia dos namorados. De amanhã até domingo, 700 mil pessoas devem gastar 120 milhões de reais nas lojas de Goiânia. E além das lojas, hotéis, pousadas e até espaços, aqueles lugares que as pessoas procuram para relaxar, também aproveitam para faturar. É o que a gente vai ver no quadro Mercado em Movimento. Uma massagem relaxante com óleos essenciais, escalda-pés, banho de ofurô com pétalas, leite e mel, em um ambiente romântico e inspirador. E com direito a drinks e degustações. E o mais importante, na companhia da pessoa amada. Essa é a proposta deste spa em Goiânia para uma comemoração inesquecível do dia dos namorados. A data é a segunda mais movimentada do ano na empresa. E de acordo com a gerente, as reservas estão quase esgotando. Eles têm as massagens, eles têm o banho de imersão na banheira, temos as degustações. Então assim, eles saem daqui extremamente relaxados e plenos. Eu diria assim que saem pisando em nuvens. E que tal dar uma escapada da correria da cidade, fugir da rotina e aproveitar a data ao lado do seu amor em meio à natureza, em chalés de frente para um lago. A propriedade fica em Bela Vista, bem pertinho da capital. O casal pode escolher se hospedar em cabanas à beira do lago ou em chalés reservados, localizados no meio da mata. O mais procurado pelos casais é sem dúvida esse aqui, o chalé romance, também conhecido como casa de vidro. Esse vidro aqui que permite uma interação muito maior com a natureza da propriedade. Assim como todos os outros, ele é equipado com cozinha, geladeira, conta com essa antessala, todo o espaço. Mas o que chama mesmo a atenção é que dentro do quarto, ó, onde o casal apaixonado conta com uma banheira de hidromassagem. E para a data especial do dia dos apaixonados, uma cortesia, um bom vinho importado. Pode pescar, pode nadar, pode fazer passeio de canoa e principalmente à noite, o pessoal gosta de fazer uma fogueirinha ali. Acendeu romance? Isso, com certeza. Vem para o chalé que as melhores experiências estão aqui. Uma pesquisa feita pela CDL Goiânia indica que 65% dos goianienses devem presentear no dia dos namorados. A data deve injetar 120 milhões de reais no comércio da capital, que ao longo da semana espera receber mais de 700 mil consumidores. Apesar de ser o dia dos namorados, os casados vão ser os mais presenteados, representando 58%. O valor médio de cada presente deve ser de 150 reais. Roupas, perfumes, joias, acessórios, sapatos e chocolates estão entre os presentes mais procurados para a data. Mais da metade dos apaixonados pretendem fazer as compras presencialmente e de preferência nos shoppings. O dia dos namorados é bem diversificado, então dá para todo mundo, todo o setor de comércio e serviços aproveitar bastante. Mas se não deu tempo de fazer reservas, organizar uma viagem ou algo mais elaborado, a Raíssa dá essa dica bacana. Separe um momento na noite mais romântica do ano para degustar em casa mesmo um delicioso fundi de queijo e chocolate, pois o mais importante é não deixar a data passar em branco. Nós preparamos opções presenteáveis a partir de 20 reais e essa é uma opção ideal para você aproveitar com o seu amor. Música Música Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma